Olá, meus amores! Bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, hoje eu venho participar do Réveillon das Youtubetes. Bem, um projeto bem gostoso que elas convidaram, né, todas as participantes ali do grupo. Eu aceito com muita satisfação esse convite e venho aqui participar hoje, que é dia 1º de janeiro de 2015. E eu trago pra vocês uma novidade que eu conheci no canal de uma amiga, da Renata Paniza. E ela apresentou para a gente ali no canal dela o Pandoro, que ele se assemelha um pouco ao Panetone, mas ele é feito na Itália, ele é tradição da Itália, né, ela explicou lá bem direitinho. E eu fiquei assim, curiosíssima, com água na boca, louquinha pra experimentar. E quando eu fui ao mercado, eu fiz questão de comprar, de procurar, achei, comprei, já até falei pra ela. E falei que ia abrir aqui juntinho com vocês. Ela me perguntou se vinha com açúcar, me deu algumas dicas. Falei, olha Renata, ainda não abri, não sei, eu quero abrir junto com todas vocês, com as meninas. Então tá aqui, olha aqui, vou mostrar pra vocês, olha aí, o Pandoro, ele é da Balduco e fabricação brasileira. Achei, encontrei, pra quem mora aqui no Brasil, foi no supermercado Extra, ele também faz parte da rede Pão de Açúcar, então provavelmente tenha no Pão de Açúcar ou no Extra, Pandoro. Vou abrir aqui com vocês. Vamos lá, vamos ver. Olha aqui, meninas, olha aqui. Olha, ele vem assim, embaladinho. Até bem moreninho, olha aí, mais moreninho do que o dela. O dela tava bem branquinho, esse aqui tá mais moreninho um pouquinho. Vamos ver o que vem aqui dentro. Se vem o açúcar, como é que vem. Ok. Aqui vem um panfleto, um livrinho, com dicas, com receitas. Ai, que bonitinho, olha aqui. Ensinando a decorar. Olha aqui, dando ideias de como preparar ele pra ceia. Olha, que lindo. Vem esse folhetinho aqui dentro, com várias dicas, várias sugestões. Depois eu vou ver com calma. E aqui vem o açúcar de confeiteiro. E a Renata me deu outra dica também. Que eu pegasse o açúcar, colocasse aqui dentro, o saco, balançasse bem, ele fechadinho, depois abrisse. Ela me deu essa dica. E está escrito aqui, realmente, olha aqui. Aqui também, ensinando a fazer, como ela me explicou. Coloca o glá-açúcar, balança bem, ele vai ficar todo por igual, passado no açúcar. Então, eu fiz questão de dar essa dica pra vocês aqui também. Dizer que no Brasil a gente já encontra, experimenta. E dá tempo ainda de comprar, pra comer com vocês, com a família de vocês, nos primeiros dias do ano. Nossa, nós vamos comer hoje, vou preparar ele bem bonito. E também fotografei alguns momentos aqui em casa, ontem, na ceia do Réveillon. E fomos só nós quatro. Minha irmã está viajando, está lá com a nossa avózinha. Ela foi pra Portugal, vai passar lá um mês. Talvez vá na Suíça também ver os nossos primos. E talvez vá na casa da nossa tia, que é na França. Talvez ela vá, não é certo. Mas com a nossa avózinha, ela já está. Já me mandou as fotos, eu já fiquei muito feliz e emocionada ontem. E aqui em casa, passamos nós quatro. Meu esposo fez um churrasquinho. E eu também tirei algumas fotos e vou colocar pra vocês verem, tá? Espero que tenham gostado da minha participação. Eu amo muito todas vocês, minhas amigas do grupo das Yotubetes. As que não são do grupo. Todas vocês, minhas amigas, minhas queridas. Eu amo demais. Mas vocês fazem parte da minha vida, da minha história. Esse ano de 2014 foi importantíssimo pra mim. Foi um divisor de águas. E a participação de todas vocês na minha vida só me ajudou, só somou e só acrescentou. Tá? E eu agradeço imensamente a vocês. E como é meu costume, vou encerrar aqui com um pensamento que eu separei aqui especialmente pra vocês. Quem tem a minha página do Face Vivo, eu coloquei lá ontem. E hoje eu vou falar aqui pra vocês, meus amigos aqui, minhas amigas do Yotub. E ele diz assim, para sonhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, minha cara, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila, desde sempre. Carlos Drummond de Andrade. Então, é isso aí. Deixa esse ano novo que está adormecido dentro de você, acordar, se libertar e viver esse novo ano. Essa nova oportunidade, essa paradinha que a gente tem e que recarrega as baterias e que se refaz, não é? Então é isso aí, meninas. Acompanhe aí as fotos que eu vou deixar aí. Um beijo grande, imenso. Feliz 2015 a todos vocês. Beijão, minhas amigas, meus amigos queridos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura